Cara, depois do cataralho 50, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou... Parar, ler tudo que tem de skill possível e inimaginável E ver, porque eu acho que eu comprei muita coisa errada, tá ligado? Sabe qual que é o Pay to Win aqui? O Pay to Win é mercado, é esse aqui, ó Vou te mostrar o Pay to Win do jogo O Pay to Win é esse aqui, ó Compre o que você quiser de outros jogadores Quer comprar, quer ficar full roxinho hoje? Esse servidor tem 6 meses, tá? 5, 6 meses Caixa lá, compra aqui Agora você, Pay to Win, você pode desde o primeiro dia tá farmando e já tá... Mano, tem um monte de free to play Mano, um monte de BR jogando aqui Free to play em 2 meses, os caras tá um monte de épico Não sei se tá full Mano, esse jogo é muito de boa, mano Mas o Pay to Win é Compra no mercado o que você quiser De outros jogadores, tá ligado? Mas não é... Mas assim, você abre a lojinha do jogo aqui, ó Tem passe, tá? Que dá umas paradinhas legais e tal Mas assim, o... Se você abrir a loja do jogo mesmo Cara, tem um pacote aqui de 29 doll Que dá uns bagulho de trocar skin E uns ouro Pô, legal, mas não é diamante Bagulho de diamante Que é o que você compra no jogo é diamante Que é isso aqui, ó Diamante Aí o diamante você compra as coisas do jogador Skin, passe... Não tem nada, não tem gacha, tá ligado? Não tem gacha Tipo, não tem gacha, tá ligado? Tem... Então assim, é Pay to Win? Tem Pay to Win Mas é um Pay to Win muito leve Pair de Mira e Night Crow Sendo que Night Crow e Mira tem mercado também Além do gacha E o gacha é onde a galera fica puta É muito legal dar tiro, tá ligado? Pra tentar catar um bagulho difícil Pô, é muito gostoso quando pega Mas e quem gastou 5, 10 cadóis e não pegou bagulho? Mano, eu gastei 60 mil reais lá no bagulho E eu não tenho arma lendária, mano Eu não tenho arma lendária no Night Crow, tá ligado? Né? Tipo, mano O que que eu falo, velho? Pra vocês, tá ligado? Mano, esse jogo tá muito foda, mano Tá ligado? Sei lá, mano O que que eu poderia pôr nele que ia ser foda? Ah, pô Sistema de life skill De coleta De minerar Assim, você pode coletar Você pode minerar Tem isso Mas não é uma profissão que você grinda Pra farmar Pegar leve Ficar maestro Experiente Saca? É uma parada que poderia pôr Mas não é um problema A sua falta E... E o outro problema É que a adaga é desbalanceada Ela tá muito roubada Não tem muita... Não tem... Tipo assim, ó Na teoria Tem umas 40 possibilidades de jogar De jogar, tá ligado? 42, na verdade 7 vezes 6, 42 Só que na prática Na prática Eu acho que tem... Umas 12, mano Tá ligado? Não é que as outras É inviável Só não é tão boa Como ter adaga como secundária E isso é um grande problema Na teoria Poderia ter 42 combinações Na prática É um quarto disso Sendo que se a adaga Não fosse tão roubada Teria muito... Um leque gigante de possibilidade Ó, o bom que o level 50 A gente vai tá com bastante Skill aberta, tá ligado? Por mais que as skills Não vão tá upadas A gente vai poder fazer uns testes De movimentação De como que funciona Tá, algumas paradas e tal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau